A Secretaria Regional do Governo de Sul e Sudeste abriu as suas portas para homenagear a Rainha da Amazônia, Nossa Senhora de Nazaré. A imagem foi conduzida pelo Bispo da Diocese, Dom Vital Corbellini. O mesmo direcionou as bênçãos e ressaltou a importância da evangelização. Ó Maria, ajudai-nos a partilhar a palavra e o pão. Ó Maria, ajudai-nos a partilhar a palavra e o pão, que é o tema. Nós queremos refletir essa prece que dirigimos a Maria, porque a palavra é Jesus. O Secretário Regional de Governo, João Chamoneto, falou com emoção nesse momento. A Secretaria Regional faz a Nossa Senhora de Nazaré. Todos os anos nós prestamos essa homenagem. Dizer que eu fico muito gratificado que ela possa derramar bênção sobre nós. Nossa Senhora é o intercessor. Todos nós amamos, somos crentes em Jesus Cristo e temos uma salmãezinha como a nossa intercessora.